Oi gente, olha eu aqui, vim mostrar pra vocês essa belezura, olha só gente, que coisa mais linda, que enraizamento mais rico Lembram que eu fiz um vídeo aqui com vocês plantando uma orquídea numa tábua dessa? É essa daqui ó, que a gente fez o replante, também já tá muito bem enraizado E olha isso gente, essa é uma tábua de pinos, é aquela tábua que é usada em construção, sabe? Pra fazer andame, pra fazer escoramento, essas coisas assim É uma madeira bem durável, tá? E aí eu cortei aqui ó, do tamanho que eu queria Fiz essas ranhuras aqui ó, que é pra ajudar as raízes a se agarrarem aqui melhor, tá? Olha só, ela dura bastante essa madeira e aí você pode cortar do tamanho que você quiser, no formato que você quiser Essa aqui ó, tá plantada deitada, olha a planta como tá bonita Essa orquídea veio lá do orquidário flor de seda Tá muito lindo gente, o enraizamento dela E pra quem tinha dúvida né, se as raízes não iriam encostar aqui e queimar ó Como vocês podem ver, não queima pessoal, as raízes encostam e ficam belezinha, tá? Olha só, já tem raízes caminhando aqui ó Essa aqui já até entrou no buraquinho que eu fiz aqui, porque eu fiz vários buraquinhos pra tá amarrando ela né E aí a raizinha entrou lá dentro do buraquinho E olha a quantidade de raízes gente Eu tô adubando elas com o FS Orchides lá do orquidário flor de seda Tá? Tá lindíssimo né? Tem essa aqui também ó Que também veio de lá, tá? Aqui na tábua Deixa eu mostrar pra vocês Ó As raizinhas caminhando aqui ó Tá vendo que não queima de jeito nenhum Ó Muito bonita, essa daqui tá com três broto novo Ó aqui ó Um Dois Três Também Enraizadíssima Elas estão com a folha pessoal, como vocês podem ver Não tá muito, mas tá um pouquinho enrugada, tá vendo? Mas é por conta do tempo seco, do calor Gente, mesmo eu regando todos os dias, duas vezes por dia Que eu rego de manhã e à noite É, não tá, o tempo não tá ajudando né? Então é normal as folhas ficarem assim meio tristinhas Mas como vocês podem ver Elas estão se desenvolvendo bem né? Olha isso, que linda Perfeita né? E aqui ela tá enraizando tanto do broto novo Quanto das raízes antigas ó Tá vendo que as raízes antigas estão bifurcando? E são raízes que você olha e fala que tá morta né? Aparentemente são raízes que estão mortas Mas não, como vocês podem ver Elas estão bifurcando as raízes novas É por isso que eu digo pra não cortar gente Porque olha só que lindez A quantidade de raiz nova Através das raízes antigas Olha aqui do outro lado ó Vamos mostrar Olha isso gente Tudo raizinha nova Através das raízes antigas Olha aqui ó Que lindeza Então não podem cortar raiz velha tá? Porque as raízes velhas Bifurcam raízes novas Certo? Olha aqui A quantidade de ponteirinha Através das raízes antigas Ó Lindíssimo né gente? Essa daqui ó Foi o que a gente plantou aqui no vídeo É uma forbesse também Demorou um pouco mais Já está desenvolvendo ó Ela demorou um pouquinho mais pra Pra enraizar Mas também já está se desenvolvendo aqui ó A raizinha caminhando aqui Já tem um brotinho novo ó Raizinha antiga bifurcando Tá vendo a importância de não cortar? Então vocês podem aí Estar usando as tábuas né De demolição De construção Pra fazer tábuas Pra vocês plantarem as suas orquídeas É só você lavar bem Ó Faz essas fendinhas aqui Se você não quiser não precisa Mas ajuda a segurar um pouco mais de umidade E ajuda também as orquídeas A se agarrarem com mais facilidade Tá? E pra quem tinha dúvida né Se as raízes É Iam queimar na hora de encostar na tábua Aí ó Perfeito As raízes tá Não estão queimando Porque quando a raiz encosta na tábua O pessoal E queimou no toquinho Ou no substrato É sinal que não está legal Que ela não está gostando Do ambiente que ela está Então se a raiz encostar e queimar Você pode trocar O que não é o caso aqui Tá vendo? Ó Essa dali ó Já tá bem encostadinha E tá bem verdinha A coifa Coifa é essa pontinha verdinha Que vocês estão vendo Ó Lindo né gente? Bom pessoal O vídeo de hoje era esse Era mais pra mostrar Pra vocês mesmo Tá? O resultado Deixa o like aí no vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito E ative o sininho de notificações Pra você ficar por dentro De todos os vídeos Que forem postados aqui no canal Beijo no seu coração Até o próximo vídeo Se Deus quiser e ele quer Tchau 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 Tchau